Bom dia, família! Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu Deus! Por mais um dia de vida, pai! Galera, será que o vovô conseguiu tirar o pé de caju daqui? É grande, viu? E passar lá pra outra casa ali do lado? Que bicho maluco, mano! Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante O véio é louco, mano! Como que o cara vai tirar um pé de um canto? Eu vi máquinas puxando uma árvore e botando no outro Mas nos Estados Unidos, você nem sabe o que faz Outros países aí E o véio vê essas coisas e fica com isso na cabeça, pô! Bom dia, galera! Eu vou lá, eu não aguento não, véio! Tanta coisa aqui que acontece Luara foi pro circo e encontrou outra pessoa lá que ajudou ela, né? Nesses momentos mais precários da vida Ela sempre tem um amiguinho pra cuidar dela Esse amiguinho de Luara não é amiguinho do vovô Então já sabe o que é Inscreve no canal, deixa teu like Comenta aqui Vem rir Vem rir e se divertir Para de estar fazendo outras coisas Vem rir, entrega teu coração Vamos se divertir, pô! Aqui o intuito é esse Aprender muita coisa não Não só rir, cuida Vamos lá, vamos lá Eita! Tá rolando desenho E é de novo aquele desenho dos coelhinhos Eu só me lembro que era uma caixinha de metal vermelho Eu só me lembro que era uma caixinha de metal vermelho Assisti agora Ai, pra uns 10 minutos que eu tô aqui vendo Pelo menos assisti já um bocadinho Eu não me aguentei nessa cena, rapaz Esse coelhinho aí é engraçado, né, vovô? Esse coelhinho Ai, eu tava aqui Tu tá pensando que essa televisão custou 2 conto, hein? Essa televisão é uma televisão cara Não é para todo mundo estar assistindo, não Gastando minha energia, tu o caquel, não Eu tava vendo, assisti mais de meia hora aqui Mas você vai pagar Você vai pagar Você vai pagar Porque isso aqui não é do governo, não Não é do governo para casa que a pessoa... Vovô, o senhor acha que a gente está vivendo no interior Que bota uma televisão na praça e todo mundo assiste? E vai cobrar a televisão agora? Não vai saber, não Não vai saber, não Esse negócio... Tu quando chegar aqui, tu dá licença Tu... Eu só sabia que tu não ia deixar Eu fiquei aqui, ó Faz mais de hora que eu estou assistindo desenho aqui, ó E tão me rir Tão me divertir Tu tá pensando que isso é do governo Não é do governo, não, mano Isso aqui tem dono Isso aqui tem dono Quanto foi? Quanto foi meia hora de assistir daí? Pelo menos cinquenta real aí pra eu Cinquenta real Meia hora assistindo desenho? É, é É melhor pagar um plano de TV e assistir... Assistir o mês todo Mas, mano, é Todo mundo está retado com esses meninos daqui, mano Mano, é Eu vou dizer um negócio a você Olha Os meninos... Os meninos falaram mal do senhor Os meninos meteram o pau no senhor por trás Tá vendo? Meteram o pau no senhor E eu não estou aqui... É Olha, os oito meteram o pau no senhor por trás Tá vendo? Oito, oito meteram o pau no senhor É, é, é É isso mesmo E não foi uma nem duas nem três vezes não Meteram o pau É, é Agora sabe o que é? Sabe o que é? Porque são preguiçosos São preguiçosos Não, o que foi? São preguiçosos Porque se eles quisessem trabalhar Eles hoje estavam com uns trezentos continhos deles na bolsa Ah, cada um, né? Não Cada um com trezentos vezes oito Faz quanto? Vinte e quatro Trezentos reais para dividir Trezentos reais para oito Trezentos reais para oito, mané Não dá... Não dá... Quarenta reais para cada um Para carregar um pé de caju até o outro lado É daqui para ali, mané Daqui para ali, mané Se fosse para longe, negócio longe Daqui para ali Já tinha feito esse serviço E já estava com um dinheirinho no bolso Entendeu? Mas o senhor disse o que era Que era para carregar o pé de caju Aleito Mané, mané Eu ainda hoje ainda estava olhando aqui direitinho Como é que podia fazer isso aqui Eu já fiz um cálculo Olha Dá para ajeitar, mané Dá para ajeitar Que olha Dá para ajeitar, mané Não era negócio do outro mundo, não Entendeu? Primeiro, olha Primeiro eu ia fazer o seguinte Ia destelhar ele Entendeu? Eu sei Ia destelhar ele Olha essa agunhinha ali, olha Foi eu tirar Foi até bom Porque olha, olha Olha eles ali, olha Está vendo? É porque eu não estou olhando direito Qual o nome dele Aqui Ah José Augusto não Eu estou chegando aqui Olha, José Augusto, Roberto Carlos É Erasmo Carlos É Esse não é Tim Maia não? É não, é não Esse é o babão Babãozinho Babãozinho safado Sim, aí não deu certo Ele fica babando Mané O negócio estava tudo tranquilo, mané Ei, 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 ei Eu acho que aquele é o robô Tem um deles que é um robô, visse É Que fica vigiando o senhor É o Magudo Ele aí, olha É Olha a Lapa do Ovo dele É um robô, visse Ele é um robô É É Sim, aí não conseguiu tirar Besteira isso, vovô Mané, mané Dá para ter feito esse serviço, mané Esse é um serviço fácil, mané Aí eu vou fazer, mané Aí os oito meteu o pau no senhor por trás, viu É Essa Esse velho é pirangueiro Chamando tudo de pirangueiro Mané, mané Mané, se fosse antigamente Nós já tínhamos feito esse serviço, mané Entendesse? Eu e meus amigos nós tínhamos feito É porque a minha saúde é uma saúde fraca Entendesse? Então Então acho que eu, o senhor E mais outra pessoa conseguem Eu, você Isso é mano, mais dois, você Que seja trabalhador Pronto Não é para que seja conversador de merda não Que seja trabalhador Pronto Entendeu? Nós faz esse serviço dentro de uma hora Nós faz esse serviço, mané Pode contar comigo Entendesse? Pode contar comigo Arrume mais outro Que a gente faz Eu não vou lhe cobrar nada Só mais dois eu tenho Só dois? Que três para um negócio fácil desse 50 conto já Não, eu quero dinheiro não Eu quero dinheiro não Né, mané E olha O senhor botando para mim aqui um lanche Uma água O negócio aqui eu faço Meu, mané Ontem eu deixei água Com geladinha aqui para eles Deixei tudo Eles beberam Chegaram aqui Beberam a água Beberam a minha água E não fizeram o serviço Bebeu a tua água Bebeu 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 o litro d'água Comecei a ir Beberam É, senhor Luiz Não vai dar nenhuma Mas nem aquela água que tu tava enchendo dali, não foi? Da torreira É da onde? E a água é da onde? E a água é da onde? E a água é tudo igual, não é? E a água tem que ser aqui Não, é a do garrafão Que o senhor E a do garrafão é da onde? E a do garrafão é da onde? O da garrafão é enchendo aí, mané Como é vovô? Tu tá pegando as águas mineral que dizem que chega aqui e tu tá enchendo ali, é? Isso aqui, mané É tudo a mesma água, mané Então quer dizer que a água que eu levo pra casa já faz dois anos é daqui, é? E a da onde, mané? Ia ser da onde? Ia ser da onde? Ia ser da onde? Ia ser da... Feito aí, os meus netos, tá tudo garrafão da Deus, tudo gordinho, tudo bem feito Nunca tem problema nenhum A fonte aqui? É, eu falei a... Tá bom, meu senhor Tá bom, eu não sabia disso não Ah, é Tomei um choque agora Mané Mané Eu vou dizer um negócio a você, mané O camarada fica muito nervoso com os camaradas que não querem trabalho Olha, mas não era nem isso que eu tava... Eu vim aqui mais pra falar com o senhor o negócio Eu fiquei meio chateado com o senhor, velho Por que, mané? Eu tô meio chateado com o senhor, de verdade mesmo, velho Por que, mané? Ontem, ontem eu liguei pra mulher toda feliz, mandei os meninos se arrumar O senhor tava já arrumado aí, do nada tu desistiu de ir pro circo Mas, mané, como é que eu vou pro circo, mané? Mané, mané Mané, eu só gosto de andar sozinho Eu sei, eu sei Eu ia lá, quando o senhor chegasse lá no circo Tinha um colega mesmo que vende uns poicos gold, uns poicos bons Teu colega foi pro circo Ia, pô, já tinha resolvido pra gente resolver pra gente chegar lá assistir no circo e conversar E acertar sobre esse negócio desse poicos Aí, pô, os meninos choraram Aí, também, pegou meu dinheiro Meu dinheiro que tava aqui Dona, Dona Zailda pegou o dinheiro É Botou no bolso A Zailda pega uma coisa dos outros e bota assim A outra coisa que eu ia falar com o senhor Depois eu pago isso Não, o rapaz do buquê e do perfume tava me cobrando Eu disse, depois eu acertava Aí, eu disse o seguinte, aí eu pedi a conta, né? Paga aí, mané Não, não, eu pedi a conta lá e o buquê, ele disse que conseguia fazer pra mim por 1.200 o buquê O quê, mané? Aquele buquê que o senhor lhe deu a veto 1.200 reais, mané? O perfume, ele ainda conseguiu um outro amigo meu Porque é importado Conseguiu fazer por 2.200 Aí, somando tudo, dá 3.400 Perfume e tal Com mais os 900 que eu lhe dei 950 Eu vou fazer por 4.500 pro senhor Pronto, 4.500 pro senhor me dar E foi esses ajustes aqui Nessas coisinhas aqui Já esquece de todo isso aí, não comer ninguém Não comer essa velha, porra Nenhum beijo deu Nenhum beijo ela deu Nenhum beijo ela deu Nenhum beijo ela deu Eu sei que o senhor, o senhor disse que eu poderia pegar esse dinheiro até com o Serginho Aí que tem 4.500 Não, pera aí, mané Tem calma aí, mané Tem calma Deixa o tempo passar Depois não é só jeito isso aí Que é perreza, porra aí Não, eu vou dar pro senhor mal um dia Se o senhor não me der esse dinheiro Eu vou pedir a Serginho Que o Serginho tem as suas contas Não, eu sei Mas não é assim não Tem calma aí Deixa lá pro final do ano Não, eu sei Não, final do ano é Natal É ano novo, é outras festas É outros gastos Eu, 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 eu O cara tá me acolchando Eu sou, mané Eu sou pai de família O senhor tem que me acertar Mané, mané Mané O negócio tem tudo errado, mané Tem calma aí, mané Aí tem culpa eu? Claro, mané Porque você vai... Eu ainda arrumei as coisas, vovó Arrumei as coisas pro senhor Não O senhor tem... Amanhã o senhor arruma Tem que ter paciência, mané Mané, mané Tem que ter paciência Porque senão Desenrola fica a coisa tudo derralada, mané Oxe Fala, família Já vai ter uma ligação aqui especial pra ele Agora começa a usar coxa Cuida Tchau